O meu lado Agora você me expulsa O que eu vou falar Essa é a última canção Pra você lembrar Que eu tentei me expressar Pra te provar Que meu amor era de verdade Estava guardado pra te dar O nosso amor se esfriou O nosso beijo congelou O nosso beijo congelou